Fala galera, vocês pediram então o Gordo Original veio aqui no Shopping Mocha hoje pra provar o novo lanche do Burger King. Sim, o Gordo Original veio até aqui provar o Mega BK Steaker 4.0 Atômico. Então vamos lá, bora que eu tô ansioso pra ver esse polêmico lanche de 2.000 calorias. Bora! Música É incrível o sucesso que esse lanche aqui, olha o tamanho disso, tá fazendo. O Burger King tá com uma fila imensa pra comer esse lanche. Todo mundo tá pedindo esse lanche. E o mais assustador é que saiu uma matéria no Estadão falando sobre esse lanche que ele tem 2.000 calorias. É muita coisa. E mesmo assim as pessoas não tão nem aí. Então eu quero dizer parabéns, vocês são Gordo Originais. Tá bom, mas chega de ladainha e vamos experimentar esse lanche logo pra ver se ele realmente é bom. Eu, antigamente, eu sempre comi muito o Mega BK Steaker, né? Pra quem não sabe, o Mega BK Steaker foi lançado mais ou menos aí em 2011. E ele tinha um apelo, ele tinha uma temática junto com o Anderson Silva, uma parceria, alguma coisa assim. E aí era como se fosse o lanche dele. Então eles fizeram um lanche maior do que o Steaker, que já existia, que era o meu lanche favorito, né? Só que ele era pequeno. E aí eles fizeram o Mega BK Steaker, que era o lanche do Anderson Silva. A campanha de marketing tinha a ver com ele. E agora, meu, eles inovaram mais uma vez e colocaram bacon pra caralho nisso aqui. E virou esse tal de Mega BK Steaker atômico. Bom, vamos dar uma olhada nesse lanche como é que é? Nossa, é muito grande, cara. Tá lindo, né? Nossa, o cheirinho do lanche do BK é foda. Meu Deus do céu, duas mil calorias. Ah, eu não sei. Tá apinhando gordura, ó. Ah, isso é bico. Ó, meu Deus do céu. Vou ser honesto com vocês. Meu lanche favorito do BK sempre foi o Mega BK Steaker. Desde quando ele começou a existir. E honestamente, eu não tô vendo muita diferença aqui, não. Será que me mandaram o lanche certo? Galera, eu não sei se o correto ao lanche vira assim. Mas não tem bacon nenhum no meio. Sabe o que eu vou fazer? Vou até o Burger King perguntar se o lanche correto é dessa forma. Se não for, eu trago o lanche correto. Se for, eu continuo comendo, porque ele tá muito bom. Ele tá muito suculento, diferente do que eu imaginei. Eu pensei que por ter tanta carne, ele seria mais seco. Ih, me mandaram o lanche errado. Colocaram cinco carnes aqui, ó. Que gordo original, hein? Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. É o lanche errado. Meia hora depois... E aí, galera, eu tava certo. Realmente era o lanche errado. O cara me deu o Mega BK Steaker 5.0. O Mega BK Steaker é meu lanche favorito. Então, na hora eu reconheci, assim, não é na hora. Eu demorei um pouquinho, porque eu achei que o bacon, na verdade, tava mais pro meio da carne. Eu fui comendo, comendo, comendo. Eu comi quase 50% do lanche, quando eu descobri que não era o meu lanche. Aí eu fui levar lá e agora, ó. Eles me deram o lanche certo. Agora sim eu vou abrir e mostrar pra vocês. Vou mostrar o lanche certo. Agora pensa, eu já tô me sentindo satisfeito. E ainda vou ter que comer esse lanche inteiro. Isso é esse gordo original. Ah, agora sim, ó. 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 O bacon entra a carne, ó. Aqui também tem, ó. Ó. Mas, galera, posso falar? Não é muito mais bacon. É mais bacon. Só que não é muito mais. Bom. Se aquele lanche é parecido com esse, e esse tem quase 2.000 calorias, eu vou chutar que aquele tem 1.500. Então eu já ingeri 750 calorias. Fora batata. Burger King. Batata de gorda. Burger King. Foi muito legal vocês terem lançado esse baldão. E faz muito feliz. Pra quem não sabe, o baldão de batata são duas batatas grandes do Burger King. Eles pegam e chamam a primeira grande e jogam no pote, e a outra grande e jogam no pote. Tá, então a dupla batata ganha. Tô suando já. Tô nervoso. O que será desse leite? Será que é hoje que o gordo original vai infartar? Finalmente. Esse queijinho aqui, ó. Quem é gordo sabe, nunca jogue fora esse papel. Você come o queijinho no final, é uma delícia. Não é? Se você come o queijinho no papel, põe nos comentários também. Porque você é gordo original. Vamos lá. Galera, vou ser extremamente realista. Pra quem já conhece o Mega BK Steaker, é o mesmo lanche, cara. A diferença é que vem com mais bacon, só. Não tem nada de diferente. É tão bom quanto. Sempre foi meu lanche preferido do Burger King. É isso, cara. Eu não sei se vocês sabem, mas o gordo original nasceu no Burger King. Uma vez eu estava no Burger King no Shopping Central Plaza. E eu tinha acabado, foi em 2011 isso mais ou menos. Tinha acabado de lançar o Mega BK Steaker. E eu fui levar meus amigos pra provar, porque eu já tinha provado onde eu trabalhava. Chegando lá, eu entrei na fila e pedi. Quando eu pedi, eu pedi primeiro com meus amigos. Quando o lanche chegou na bandeja pra me entregar, ele estava com o pão pequeno. Eu não sei se vocês repararam que o pão é bem maior, a carne é bem maior. E o pão estava pequeno. Aí eu levantei o lanche e falei, o que é isso? Perguntei pro atendente. Aí tem gente que eu sei engraça, não sei o que. Eu falei, nossa, chama o gerente, tem alguma coisa errada. Porque eu fiquei insistindo pra atendente, falei, o pão tá errado, o pão tá errado, o pão tá errado. De repente ele chamou o gerente. O gerente chegou pra mim e falou, então... Ah, não. Aí o atendente virou pra mim, moço, tá certo. Eu falei, não, não tá errado, não tá errado. Aí eu virei pro pessoal da fila toda, pra fila inteira. Aí eu falei, ó, não peçam o Mega BK Steaker, ó, tá errado isso aqui. Ele não é assim. Aí todo mundo meio tipo, what the fuck, meus amigos são tu, é. Não tem o Mega BK Steaker. Aí o cara virou pra mim e falou, moço, não faz isso, está certo o lanche. Eu falei, você tá pensando que eu não sei o que eu tô falando? Eu sou o Gordo Original, tá pensando o quê? E aí nasceu o Gordo Original. E aí meus amigos, os caras me zoanam muito, porque eu não reparei que eu falei isso. Aí depois, quando a gente pegou os lanches e tal, o que o cara fez? Como não tinha mais o pão, ele falou, olha, cara, eu posso fazer um agrado pra você. Eu falei, qual o agrado? Aí ele falou assim, eu posso colocar mais carnes no seu lanche por conta do pão que eu não tenho grande. Aí eu olhei pra cara dele e eu falei, faça isso. Aí ele pegou e colocou mais quatro carnes. Ou seja, eu tinha pedido um Mega BK Steaker, já tinham as quatro carnes. Ele foi e colocou mais quatro, ou seja, ficou 8.0. Mas não foi bom não, porque ficou meio seco, Lerge. E aí na mesa, conversando, eu não percebi o que eu falei. Meus amigos conversaram, mano, você virou pra todo mundo na fila e falou que você era o Gordo Original. Que porra é essa? E aí nasce a história do Gordo Original. Bom, galera, o que eu posso falar desse lanche é o seguinte. Se você nunca provou o Mega BK Steaker, venha provar. É só o Atômico mesmo, não tem problema. Então venham provar, porque esse lanche é o que eu mais gosto do Burger King. Então, se fica a recomendação, não precisa ser. Se quiser provar só o Mega BK Steaker, eu recomendo também. Tá certo, então aí, atendendo a todos os pedidos, tá gravado. Esse aqui é o famoso Atômico, que não achei tão Atômico assim. Mas vocês pediram, então tá gravado. É isso aí, galera. Valeu, se vocês curtiram esse vídeo, se inscreve no canal. Dá um curtir aí, compartilha com a galera e marca seus amigos que é o principal, tá bom? Falou, galera, valeu.